Quando eu penso na cruz, em todo o contexto e em toda a história que ela representa, fico impactado com o amor de Cristo. O amor pra ser amor, ele precisa ser doado, e Jesus se doou por nós, por mim, por você. Com cordas de amor, ele nos atraiu, derramou graça, misericórdia e perdão. O interessante é que foi ele que nos escolheu, e não nós que o escolhemos. Por isso, ele fez questão de nos resgatar, de pagar o preço de nos trazer para junto dele. Então eu quero que você agora pense na cruz, em tudo que ela representa. Levante suas mãos, fale palavras de adoração, de agradecimento a ele. A maior parte de a ref��hação, de agradecimento a ele, em vezes ao invasor, emanticor zen de número e referência. Então eu quero que você assuma, por você também esteja alguma vez. A maior parte de a ref attendогодoria, novamente eu quero que você faz,